Tá, 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 tá bom, também não precisa exagerar, eu te perdoo, mas olha, você precisa aprender a ser uma pessoa mais legal Não é porque você tem ciúmes da minha amizade com o Caio que vai ser um estúpido com ele Pô, o Caio é tão legal, outro dia ele até te convidou pro aniversário dele Não, mas não, não, aí depois você fica aí, né, reclamando que ninguém quer ser o seu amigo Lógico, né, ninguém quer ser amigo de uma pessoa que reclama de tudo o tempo todo Ai, eu vou te perdoar, mas olha, essa aqui é a última vez